Bom, no bloco passado nós mostramos um laboratório da UFG que busca formas lúdicas e divertidas de ensinar química. Agora nós vamos conhecer a ConnectMath, uma empresa incubada na UFG que presta serviços relacionados ao aperfeiçoamento, ensino e aprendizagem de matemática, buscando metodologias que associem a criatividade e também a diversão. Olá, eu sou Silmara Epifânia, trabalhei 33 anos na Universidade Federal de Goiás, estou aqui hoje no Centro de Empendedorismo e Incubação e hoje eu vou apresentar a minha empresa, a ConnectMath, matemática em tudo. A ConnectMath surgiu há três anos como empresa dentro do Centro de Empendedorismo, mas ela foi fruto de pesquisas realizadas dentro do Laboratório de Educação Matemática. Eu tive uma orientanda, dentre várias, essa destacou, Anaísa Cristin. Ela achou interessante que tudo que a gente fazia ali dentro, nos atendimentos aos professores e alunos do Ensino Superior e da Educação Básica, a gente levasse isso para a sociedade como um todo, não só ficasse restrito só dentro da universidade. O nome da empresa em si é ConnectMath, matemática em tudo, mas nós acabamos adaptando matemática para todos. A empresa tem uma proposta de levar a matemática de uma forma que ela não é só conteúdos ou aritmética, mas ela passa por todos os outros conceitos que a matemática precisa se desenvolver. Nós aproveitamos aquilo que o estudante, o professor, ele tem como o que ele mais gosta. As atividades que nós desenvolvemos eram aquelas que nós levávamos para as feiras de matemática e as feiras que eram realizadas dentro dos congressos de matemática. Quando a gente aprende de forma mais descontraída, divertida, torna o ensino mais significativo. Brincar, jogar já é algo inerente do ser humano. Tudo na nossa vida passa pela gamificação, que é uma palavra hoje que está muito em moda. Para você, até mesmo quando você vai fazer uma prova, você só consegue tirar alguma nota e responder todas as questões. Isso aí também é uma forma de gamificar, uma forma de fazer com que você tenha o prazer ou o interesse em fazer aquela prova. Então, a própria universidade nos deu condições de realizar aquelas pesquisas que nós desenvolvemos, condições de levar isso até através do Programa de Comunicação de Empresas, que hoje é o Centro de Empreendedorismo, o SEI.